Antes de começar o vídeo, eu só quero avisar pra vocês que a parte 2 daquele vídeo do Houndster House não vai ter porque eu perdi ela acidentalmente, não sei como, mas eu tinha separado a parte 2 pra eu poder editar e quando eu fui pegar, tipo, eu disse que não tinha mais o arquivo, não sei o que então fiquem com esse vídeo aí, galera. Fui! Yippee! Tudo de boas aqui, quem fala, eu quero trazer mais um vídeo aqui pro canal e galera, nesse vídeo a gente tá gravando aqui, jogando novamente Minecraft no servidor do Skycraft Uhul! E galera, nesse vídeo a gente vai tá jogando aqui várias, não várias, mas algumas partidas de games aí deixa eu dar uma... pronto, ajeitado, pronto, acho que tava travando só um pouquinho porque eu tô travando mas galera, estou aqui com o Pikusona, Pikusona, pera aí, Pauê, Pikusona, tudo boas aqui? Pauá, é o cara aqui? Não, Pikusona. E pronto, galera, é... eu quero primeiramente pedir pra vocês deixarem o like aí no vídeo porque esse vídeo vai ser louco, vai ser louco, vamos tá jogando vários gameplay aqui e... não vários gameplay, mas vários minigames aqui e galera, deixa o like aí no vídeo, ativa o sininho pra receber novas notificações porque senão você não vai receber vídeo novo aqui do canal que são vídeo segunda... lembra bem, segunda e vídeo quinta se eu não acabar postando algum vídeo em um desses dias é porque aconteceu alguma coisa, não dá pra fazer mas é isso aí galera, vocês podem tá me mandando sugestão de vídeo aí nos comentários, tipo, sugestão de jogos e assim, eu quero pedir a vocês pra se inscrever no canal do LukaPS4 tá aparecendo aí na tela pra vocês ele é um youtuber aí com 120.20 inscritos, eu acho vocês podem tá se inscrevendo aí, vai tá aparecendo aí na tela e pra poder ajudar ele, o canal vai tá aí na descrição então, também se inscreve no canal Animes Música G, que é um canal meu e do Gui, o Gui é um amigo meu aí que vocês conhecem já e sem faltar se inscrevendo aí, vai ter várias músicas de anime nesse canal que a gente tá cantando e também se inscrevendo no canal do Gui, que é um canal individual, vai tá tudo aí na descrição mas se inscrevam principalmente no canal aí, no canal do Luka, LukaPS4 então é isso aí galera, vamo pra o primeiro minigame estamos aqui galera... eita, travada meu caramba estamos aqui galera numa partida de... de... na partida de TNT Run é bem legal essa... essa partida caramba, tão apertando... botão tudo aqui, FC é... pronto, voltei eu era tá começando daqui a pouco, 50 segundos eu acabei de ajeitar as configurações então já volto novamente né não, Pikku Funa e agora a partida tá começando aqui ai rápido, cai, rápido, cai ai corre, corre, corre eu tá ajeitando o negócio de configuração isso aí tem que correr o Pikku Funa não está mais comigo vou deixar aqui ó, nessa câmera meu Deus, tá travando muito, faz tudo que eu não jogo Minecraft eu tenho que... deixar... quase que eu caí tem que prestar atenção, Caio preste atenção não você vai cair caramba, corre, 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 corre meu Deus, eu vou cair não tá travando muito não muito, mas tá travando mas ok, vamo indo, vamo indo que a gente vai chegando tá caindo um monte de areia aqui vai corre, corre, corre caiu, corre, caiu quase que eu caio caiu, caiu, né piada... triste ok, vamo indo vamo indo, vamo indo acho melhor a gente ir pela... eu e os chandinhos aqui ai minha garganta... desculpa ai galera minha garganta tá um pouquinho ruim e eu tô com um pouquinho de dor de cabeça mas mesmo assim eu tenho que gravar aqui para você então, vamo continuar aqui a gente tem que ir mais ou menos pelos... pelos cantinhos pra poder... é para... tipo... tem mais chance né de ficar só não pode bater na parede você vai parar e cair não 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 esse aqui é o ultimo buraco se eu cair mais um eu acho não, se eu cair mais duas eu vou perder se eu tô só por mim galera espero que eu vença a... ice around eu tô vendo faria aqui não tô vendo nenhuma... nenhum jeito mas ok né vamo indo fica com sua na minha ajuda gente me deforme se vocês tiverem que eu continue alguma série do canal eu vou... tá continuando para vocês e... eu... como é que se diz? aproveitando aqui eu... tava há um tempo atrás uns meses atrás eu tava fazendo uma série de Naruto então... é... se vocês tiverem que querem que continue ouvir a série de Naruto ou... como é que se diz? por... tipo... vídeo uma série ou que querem que eu faça uma live deixem aí nos comentários se vocês quiserem que eu faço aí que eu tô... eu tenho que terminar essa série de Naruto não meu deus até buguei o negócio aqui ai caramba deixa eu ajeitar isso aí acho eu cair bom perdi galera foi o fantasma aqui ó fantasma bom infelizmente eu perdi mas vamo pra próxima partida de outro minigame que é esse hoje esse vídeo a gente vai jogar um monte de minigame já volto voltei galera aqui a gente vai jogar é... se funcionar se funcionar me diga o que a gente vai jogar então não caramba que rima a gente vai jogar aqui block power uauuuu 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 fica um pouco duido acho que tomou remédio demais mas aqui estamos jogando aqui block power que tem que ficar nas cores que o jogo pede amarelo? onde é que tá o amarelo? isso aqui é amarelo? não é amarelo aqui dessa vez dessa vez ei não me bateram eu esqueci que pode bater agora nossa não não vai não não vai não não vai não fazia mesmo que eu não jogar Minecraft não vai não galera dessa vez eu vou ir pra outra partida eu não sabia eu tinha esquecido na verdade eu sabia mas não esqueci então bora pra outra partida aqui já volto galera aproveitando o intervalo aqui eu quero é... fazer uma pergunta a vocês vocês preferem que o pique kusuna ele seja grande assim ó cadê? opções aqui ó pique kusuna vem aqui chapéu ah aqui não tem como saber mas vocês querem que o pique kusuna ele seja assim pequenininho fofinho tudinho ou vocês preferem que ele seja grande tipo adulto não não pique kusuna ele me levou para o void não para o void mas velho esse buraco aqui escuro pique kusuna seu porquinho normal mas vocês preferem que ele fique assim nessa versão mini ou na versão grande um pouco adulto deixem aí nos comentários começou a partida aqui galera vamos lá vamos lá temos que ganhar dessa vez agora eu não vou esquecer pode bater pode bater bate 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 mas não para eu vou agora bate 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 corre 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 não 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 me bateram não que droga me bateram de novo ah bora confirmar uma partida aqui eu sou um fantasma mas eu vou confirmar dessa vez ninguém pode me bater ah não sei para que colocaram isso vai ficar injusto tipo vai acabar rápido a partida bom vai acabar rápido isso é bom ah tinha caído deixa eu falar mas tipo eu vou era melhor antes que eu podia bater na pessoa que droga feio hum conseguimos bom galera vou para outra partida de outro mini game porque isso aqui não dá não dá foi muito ruim então é isso aí galera já volto voltei aqui galera e dessa vez a gente ta indo na partida de skywars skywars como vocês sabem eu não tenho um histórico muito bom de skywars mas eu vou tentar ser bom aqui nessa partida faz um tempinho ou nos meses que eu não jogo Minecraft então provavelmente eu vou ser muito ruim mas é isso aí me deseja me deseja em português ótimo me deseja em sorte ok galera para eu tentar seguir né peguei aqui minhas coisinhas haha sou rápido ah eu vou atirar naquele porco não pode atirar que droga mas pelo menos eu tenho uma maçã dourada pode comer não pode comer eu posso comer mas ela não tem gosto não tem efeito nenhum que droga pô pô eu quero pra lá já volto galera estamos começando aqui a partida galera vamo lá vamo lá espero que eu seja bom vamo lá vamo lá pegar os blocos vai pega os blocos pega os blocos pega os blocos pega a função venenosa pode ter gente já aqui na ilha mas vamo lá vamo lá pega isso aqui isso aqui deixa no inventário ó eu posso ter passado dois meses sem passar de jogar mais crux mas pelo menos eu tenho ainda vamo lá olha ninguém já foi derrotada vamo lá é cadê bolsão negócio eu acho que eu não vou precisar de comida vamo ver aqui fecha isso aqui bota aqui cadê aqui ó não fecha eu quero ah bota aqui e bora vestir isso aqui ó bora ver se tem alguém não ninguém aqui bora ver eu ia cair que droga vamo vim pra cá vamo vim pra cá vamo tentar combar alguém combar alguém vai 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 errei erum erum otario erum otario cara é muito otario não não ai ele pensou que eu caí ele pensou que eu caí mas eu caí que droga bom tem dois aqui então vou tentar fazer uma estratégia muito louca vamo lá vai vai simbora vai simbora vamo quem será que vai me pegar aqui quem 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 vai me pegar aqui ninguém ninguém será que eu tampo isso aqui não galera eu não vou eu não vou tampar isso aqui vou tampar a água toda vai cair ah não ah não ah tá parece que alguém me atacando agora vou usar aqui oh gente ah que droga não foi possível conectar galera já volto quando voltar eu volto é pronto galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado eu dei umas jogadinhas aqui bem de leve só pra tipo não ter vídeo hoje é porque tipo tem que ter vídeo que seja interessante aqui pra vocês meio mas é isso aí galera se inscreva no canal do look ps4 aí pra fortalecer e ajudar a ganhar mais inscritos e se inscreva no canal nesse canal aqui caiu com zona anime mesmo kg e guio viveira vamos todos crescer então é isso aí galera tô indo embora valeu falou e ah deixa o like ativa o sininho pra receber notificações me sigam nas redes sociais que são twitter facebook instagram galera eu só tenho um um seguidor no twitter segue lá por favor que lá eu tô postando coisas várias coisas tipo assim falando porque eu não cantar o dia eu não posto vídeo é é coisas que eu vou fazer então é isso aí galera me sigam no no meu instagram que lá vai tá é eu vou tá postando várias fotos de coisa de evento de negócio de aniversário pra vocês pra vocês darem uma olhadinha lá então é também sigam no facebook se quiserem o facebook eu quase não tô usando mais isso aí e valeu falou e tchau galera fui